MÚSICA Olha a situação da pessoa, gente, eu liguei a câmera quase que eu não consigo falar Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrigada, gente, tem um cara trabalhando aqui, ó Esse início de vlog vai começar todo zoado, gente, mas é a vida Gente, que lindo que tá fazendo aqui hoje, ó, adoro E, gente, tá com esse barulho aqui, ó, vocês tão me ouvindo? Ó, vida, gente, quem consegue, quem quer fazer isso, o quê? Sábado, hoje é sábado, só pra atualizar vocês do tempo Hoje é sábado de manhã e tô começando mais um vídeo aqui no canal, gente Hoje eu estou de folga, graças a Deus, não trabalho os sábados, ó O caminhão segue passando, gente, aqui na rua, ó, vida E ele tá me olhando Ó, vida Mas é isso, gente, é, não sei como fazer hoje, mas eu vou levar vocês comigo, então Bora pra mais um vídeo Tchau, tchau, tchau 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 Tá sol, dá pra ver, né, o sol entrando aqui dentro de casa Tô fazendo minha mochilinha que a gente vai pra casa do lago Da família dele Então, meu Deus do céu, que luz mais horrível Meu cabelo também tá horrível Mas é porque provavelmente eu vou molhar lá no lago, não vou me ajeitar aqui em casa porque não há necessidade Olha essa criança feliz, gente, pedindo ainda pra eu gravar, que só vai fazer mais uma vez Ai, gente, a gente tá aqui com a irmã dele e a avó dele e ela atolou o carro bem ali Ai, a gente tava desatolando com isso daí Criança feliz Tô meio gangster hoje, gente, tá fazendo um sol lindo, mas não tá tão frio Então, eu estou de casaquinha e eu até trouxe biquíni pra pegar um sol A criança não para de fazer isso E não para de brincar naquele negócio E a gente vai pra casa do lago Provavelmente a gente vai pra casa do lago deles e lá a gente, não sei Dependendo se esquentar mais, ainda tá frio Gente, quando você vem na casa da avó Dá nisso, ó Fica igual uma criança feliz Olha esse céu, gente, que dia mais lindo que tá fazendo aqui Olha quem tá aqui, gente Buddy Broomy, Belle, Copper O outro, o Luke tá dentro de casa Copper Say hi, Copper Ai, gente, tá fazendo um dia muito lindo hoje, mas tá bem friozinho Inclusive, gente, tá tão friozinho, ó Que eu botei essa blusinha aqui, ó, mais quentinha E coloquei uma botinha também porque esfriou Gente, tô meio gangster Que eu me enfiei num rol em família hoje Passei três horas na casa da avó Do meu namorado Ai, agora eu estou na casa dos pais dele Que é Pra eles viram um dia lindo de sol, mas tá frio hoje Ai, eles tão limpando o quintal Tão Tão trabalhando no quintal, ó E a gente tá fazendo isso E a gente andar de barco hoje Mas acabou que a gente se enrolou todo ajudando Os familiares Aí a gente vai tirar o barco Agora pra deixar tudo pronto pra amanhã Que ele quer andar de barco amanhã E é isso Eu tenho que pegar a caminhonete dele e botar Pra perto de onde tá o barco Rolê, gente Mas o dia tá lindo Só tá meio frio Ó, gente O barco tá bem ali E o cachorro e os cachorros ficam nessa área aqui, ó Gente, como agora tá mais quentinho Ó, acho que vocês vão ver o cachorro bem aqui Gente, eles são muito lindinhos Pera, vou tentar mostrar Aí eles ficam nessa área aqui Isolada Pra eles não irem pra eu estar vendo eles Coisa mais linda, gente E esse... Ai, que dia lindo Acho que dá pra ver, gente O barco daqui, ó Tamo ajeitando aqui na caminhonete Gente, será que não tá precisando lavar esse barco? Olha o tanto De... Isso daí é passarinho, gente Coisinha de passarinho Vocês sabem o que é Mas só falta limpar Tá sujo Porque tem tempo que não faz calor, né? Gente, não briguem comigo Tá muito difícil vlogar hoje Agora eu tô no restaurante italiano Mostrar o banheiro pra vocês, gente Que é onde eu me escondo, gente Eu me escondo no banheiro Pra vir falar com vocês Mas eu tô fazendo tudo em família hoje Hoje tá difícil vlogar E eu tô... Depois que eu cheguei da casa da vó do meu namorado A gente ficou fazendo tudo Limpando o barco Agora a gente tá jantando Nesse restaurante italiano Nesse restaurante italiano que eu tô aqui No banheiro fugida pra falar com vocês Mas é isso Não esqueça de vocês O problema é que tá muito, muito ruim vlogar hoje E é isso Tô jantando Tô esperando, na verdade O meu prato Que é o que eu peço sempre Em restaurante italiano Mas é isso A gente fez uma trancinha Porque meu cabelo tava horrível E eu tô com essa blusa aqui Que é do boy, gente Que eu fico muito frio Ah, do nada Tipo, a gente ia andar de barco hoje, né Só que em vez de, tipo A máxima era 15, 16 graus Acho que a máxima hoje não foi 12 E tava ventando muito Então a gente não foi andar de barco A gente vai andar de barco amanhã Se Deus quiser E é isso, gente Passando aqui só pra dizer Que eu não esqueci de vocês Gente, eu tava Eu caí de sono no sofá A gente chegou do restaurante italiano E tava aí os pais dele Assistindo um filme E eu dormi no sofá E tô aqui, gente Fazendo meu custo de cuidado de pele Mas já tô indo deitar De fato numa cama, né Porque sem condições Dormi no sofá Mas é isso, gente Quase que eu esqueço de encerrar o vlog por hoje Não esqueça de deixar seu like Seu comentário Se inscrever no canal, gente Eu não consegui vlogar muito Acho que amanhã vai dar pra vlogar mais Porque vai fazer passeio de barco É só eu e ele E eu não consigo vlogar Com perto dos pais dele E é isso, gente Desculpa Que eu não tô conseguindo vlogar muito hoje Mas é a vida E é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau